O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil retomaram as buscas na manhã de hoje por João Rufino Torres, de 65 anos de idade. O Corpo de Marcos Carvalho, de 11 anos, foi encontrado em algumas pedras. Avô e neto desapareceram durante um temporal que caiu na tarde desta terça-feira numa área rural de Mesquita, conhecido como Córrego dos Macacos, próximo ao sítio da família. João Rufino e Marcos Carvalho são parentes do atual presidente da Câmara do município de Mesquita. Os moradores da comunidade do Córrego dos Macacos disseram que a tempestade pegou todos de surpresa. Apesar de ter durado cerca de uma hora, o temporal causou muitos danos, como a queda de pontes e deslizamento de barrancos. Várias pessoas ficaram ilhadas. A estrada que dá acesso ao município de Mesquita também foi interditada devido à queda de uma barreira. A Defesa Civil e a Prefeitura já estão fazendo a limpeza do local para a liberação da pista. De volta aos estúdios.